A gente precisa matar o Echo logo. Nem fudendo. Mata esse cara, velho! Depois de dois anos, o Echo morreu. Fudeu. Eu chatei outro cara! Que? Como assim, mano? Eu chatei o cara que tava, tipo, pulando em mim, mano. E não cede! O cara tava pulando o muro e ele já...